Pessoal do primeiro ano, olha lá na atividade de vocês, eu sugeri vocês explorarem o recurso do WordBeat, que é esse aplicativozinho aqui que bloqueia a tela do nosso celular. E à medida que ele vai bloqueando, ele vai apresentando um vocabulário diferente. Vocês têm a opção na parte superior de selecionar qual é o nível que vocês querem, se vocês querem o nível básico 1, que é o A1, o A2, o B1, B2, esses códigos A1, A2, B1, B2, C1 e C2 são os códigos internacionais para nível de fluência na língua inglesa, tá certo? Digamos que você só queira ver os níveis B1, B2, C1 e C2. Aí vocês só fazem clicar nessa parte lateral aqui, certo? Para selecionar qual é o nível que vocês querem aprender. Digamos que vocês queiram aprender as 502 palavras do básico 1. Vem aqui e clica só no básico 1, tá certo? Depois que vocês fizerem isso, vocês salvam e aí o aplicativo só vai apresentar palavras daquele nível, ok? Pois bem, não esquece de salvar. Depois disso, a tela é bloqueada e começam aparecendo as palavras. Repare que a palavra aparece em inglês. Embaixo existe a parte da pronúncia e tem o ícone de vocês poderem ouvir. E na parte inferior ainda tem a questão dos exemplos, a aplicação em frase. Se vocês acharem que vocês conseguiram memorizar a palavra, vocês poderão clicar nesse último ícone aqui, que é um tiquezinho, tá vendo? Como se fosse um Vzinho. Se vocês ainda não têm muita certeza, vocês podem selecionar essa parte aqui, ó. Adicionar em lista de palavras incertas. Essa parte da esquerda, que tem uma interrogação, é adicionar palavras desconhecidas. Como se essa palavra ainda fosse uma palavra desconhecida para vocês. E depois é só desbloquear em OK. Então, eu vou marcar aqui, ó, que freeze eu já conheço. Tá, à medida que a gente vai ouvindo, a gente vai repetindo. Pronto, marquei como palavra adicionar a lista de aprendidas e desbloqueei a tela. Pronto, já posso utilizar as outras funcionalidades do meu celular. Ah, e não esquecem de tirar o print da tela, tá certo? Pronto.